Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! A receita de hoje é uma broa de laranja com erva doce, rápida, fácil e deliciosa. Então, vamos à receita! Aqui no recipiente vou adicionar 3 ovos e vou bater levemente para que não fique cheiro de ovos na nossa broa. Vou acrescentar meia xícara de óleo, lembrando que as minhas xícaras são 240 ml. Uma xícara de açúcar, uma colher de sopa de manteiga ou margarina, para que o bolo fique mais macio e mais saboroso. E agora nós vamos misturar bem. Vou acrescentar raspas de uma laranja inteira, uma colher de café de erva doce. E para ativar o cheiro e o sabor, nós vamos esfregar nas mãos. É a mesma coisa que se faz com o orégano, pessoal. Para ativar o cheiro e o sabor, esfrega nas mãos. Agora é misturar tudo muito bem. Aqui eu tenho 2 xícaras de fubá mimoso. 1 xícara de amido de milho, mas pode ser farinha de arroz ou até mesmo farinha de trigo. A farinha da sua preferência. Vou misturar. Aqui eu tenho 1 xícara de suco puro da laranja, tá? Suco natural. Vou colocando aos poucos, para que a massa não fique aguada. Por não ter farinha e sim fubá e amido, a massa tende a ficar um pouco mais rala. E isso é super normal, tá? Não se assustem. Vá olhando a quantidade de suco de laranja que a sua massa vai pedindo. Quanto mais suco você colocar, mais aguadinha a sua massa vai ficar. E isso não quer dizer que ela está errada, tá? Mas é bom ficar de olho nisso. Eu vou percebendo a minha massa, a textura que a minha massa está ficando. E vou colocando o suco da laranja. Essa é a textura que a nossa massa vai ficar. Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento químico. Misturo levemente. Sem bater. E enfarinhada com o amido. Vou levar para o forno pré-aquecido. 180 graus, por mais ou menos 40 minutos. Vamos preparar uma caldinha, para que a nossa broa não fique muito seca, tá? Eu vou adicionar aqui na minha frigideira, 3 colheres de sopa de açúcar. E uma xícara de suco de laranja natural. E vou mexer até que essa calda ferva. Para que a calda penetre melhor, eu vou furar todo o meu bolo com palito. E agora vou despejar por cima a calda que nós fizemos, tá? Ela ainda é quente mesmo. Se você quiser que sua broa fique mais molhada ainda, é só dobrar a quantidade de calda. Não gosto dela exageradamente molhada, não. Mas caso você queira ela bem molhadinha, é só dobrar a receita da calda. E assim ficou a nossa broa, pessoal. Para que ela fique mais bonita, vou colocar algumas rodelas de laranja para enfeitar. E esse é o resultado da nossa broa de laranja. Ela fica simplesmente maravilhosa. E com o cafezinho pessoal fica incrível. Não deixem de fazer. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da receita. Eu espero que vocês façam. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.